Muitas empresas abrem vagas e não necessariamente o que está escrito naquela vaga é o que a empresa realmente precisa. É diferente quando o cliente te pede algo e algo que realmente vá solucionar o problema dele. Então não se apegue, não se atenha somente à descrição daquela vaga, os pré-requisitos e você olhar para aquilo, nossa, meu currículo nunca vai chegar naquilo, né? A tal da síndrome da perfeição. Sim, o seu currículo talvez esteja a 50% do que está sendo pedido, mas às vezes a empresa não precisa de 100% do que está pedindo ali e acho muito válido vocês irem para essas entrevistas de emprego, pedir para conversar, volume, né gente? Tentar ir ao máximo para quem está aí no mercado tentando vagas de emprego, só porque vocês vão levar um não, dois não, três não, não significa que vocês vão parar por aí, tem que continuar, tem que pegar feedback da empresa, perguntar por que que não fui selecionado, quais são os meus gaps perante a varinha aberta, não ficar chateado, emburrado, olhar para aquilo e ver como você pode ser melhor, como você pode fazer um curso, como você pode correr atrás daquilo, para daqui a um ano, daqui a, sei lá, até menos tempo, você poder se candidatar de novo nessa empresa, por que não? Você vai cumprir todos os gaps ali que a empresa está pedindo. Tem muitas vagas de aircoaching aberto há algum tempo já e elas não encontraram um profissional aí que atendesse as necessidades dela.